Acabou de morrer, viu? Morreu. Acaba de morrer essa pessoa. Essa pessoa que todo mundo pisava, que todo mundo humilhava, essa pessoa que todo mundo aproveitava da sua simplicidade, da sua humildade e até da sua generosidade. Todas as vezes que precisava, recorria a ela. E ela sempre estava disposta a estender as mãos, a ajudar. E quando a história era diferente, quando ela precisava, todo mundo virava as costas pra ela. Fingia que nem conhecia. Pagava sempre de boba. É. E sempre todo mundo aproveitando dessa simplicidade. Acaba de morrer. Essa pessoa não existe mais. Agora vai nascer uma nova pessoa. Uma pessoa que vai pensar mais em si próprio. Vai cuidar mais de si. Se precisar dessa pessoa, vocês não vão mais encontrar. Porque essa pessoa agora, ela decidiu a não contribuir para quem nunca contribuiu com ela. Não é porque ela faz nada por interesse, não. É porque ela sempre foi besta. Só que essa pessoa besta, ela acaba de falecer. Acabou de morrer. Foi sepultada alguns minutos atrás. Se você procurar por ela, ó, muitos vão sentir falta dessa pessoa. Muitos vão sentir falta dela. Porque não vão encontrar mais. Não vão aproveitar dela mais. Não vão fazer mais ela de boba. E nem vai humilhar mais, nem pisar. É. Surgiu uma nova pessoa. A qual vai deixar muita gente impactada. Muita gente não vai gostar dessa nova versão. E é. Acabou de morrer. Essa pessoa que todos humilhavam. Não existe mais. Agora surge uma nova pessoa. Deus abençoe.